E aí pessoal, bem-vindos ao canal Deu Nem For Game, Giovanni aqui falando justamente com o Xandão, quem tava com saudade de Xandão Gameplay. Então galera, hoje a gente vai fazer um pequeno teste aí do PC que eu ganhei aí, né, que veio com brindes dentro, tá? Eu só abri, mostrei pra vocês, não tirei nada, vou mostrar novamente pra quem não viu o vídeo, beleza? Xandão, vamos posicionar aqui o computador, vamos tirar primeiro todos os brindes aí, rapidão, pra vocês verem. Posicionei aqui, vou abrir ele. Esse aqui, ó, como vocês viram, cara, computador com criança, basezinha aberta não combina, ó, vem com álbumzinho. Aqui tem várias fotos, eu não posso mostrar, né, que é... Foto aqui, deixa eu ver. Só não mostra pra cada um aí, tá? Xandão, ó, unbox, ó, tem um Pikachu, tem um Puma, é um Puma, né, é um cachorro, tem um robozinho, um cardzinho, não sei o que quer, Uma calheta, Nougat, pra engaixar, sapato, sabe o que quer, sapato, é, e a moto aqui, moleque, ó, Harley. Tampinha de garrafa, vassoura, uma bateria, negócio de maquiagem, número 2, resto de carrinho, um dinossauro, ó, um anel, caraca, Alexandre, ó, um anelzinho. E dá pra trocar com um RTX, hein, galera, aí. De ouro? E uma tampinha. Esse aqui é o computador, tá? Tá vendo aqui, ó, um torozinho. Vamos ligar ele pra ver, será que ele tá funcionando? Vamos dar uma ligada aqui pra poder fazer um teste, o resultado dele, ó. Tá bem sujinho, o processador não leva o CMD, deve ser o MD. Tá o HD, eu acho que é de 160, que eu tinha mostrado anteriormente, agora a gente vai fazer um teste aqui pra ver se ele tá ligando. Bora, galera, a gente vai dar uma ligada dele aqui rapidona. Deixa eu tocar uma força. Não sei, aí. Uma faca que eu botei aqui em cima. Tá com os negócios ali, ó, pra ir, filho. O quê? É sujinho ali mesmo. Ó, coloca de modo e acha que eu sou daí. Pegar fogo aí, explodir a loja e o pé tudo. Será? Morre aí. Vai ser outro PC raiz, né, galera? Explodir aí. Brindar aqui pra ver. Colocar o monitor. Ligou, 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 rapidou. Caraca, tá dando vídeo, ó. E o está, ligou, computador. É um Pentium, caraca, galera. Igual MD, tá ligado? É um Pentium, Pentium 4, 2.400 de velocidade. Está com 1 GB de memória RAM DDR400, tá? Então, tá funcionando esse computador? Agora, o que a gente vai fazer, Xandão, com ele? Dá uma ideia aí. O que nós fazemos com ele, galera? Tá muito sujo. Tira o HD, tira a bateria, vê se tá com carga e só. Mas tá funcionando. O que a gente faz com esse computador, galera? Não tem muito que a gente possa fazer, não. Vê se a fonte tá boa. Olha, o HD é de 160 GB, aparentemente o HD tá bom. A fonte também. A fonte não é a fonte lá, essas coisas, mas a fonte tá, aparentemente, tá boa. A gente vai abrir ela pra dar uma olhadinha. Mas o leitor, o leitor é IDE. O leitor, eu acho que não vai dar pra gente ver. A gente pode pegar também. Só que o que acontece, não dá pra usar esse computador, não dá nem pra botar a placa de vídeo nele, a PCI Express. Eu tenho que botar a GP, tá vendo? Então, e aí, o que nós vamos fazer, Xandão? Vamos dar uma olhadinha. Vamos abrir ele, vamos intervir. Vamos dar uma abrida nele pra ver como é que tá a situação da fonte, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal